Está entrando no ar, programa Academia de Paz, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Alô, papai, mamãe, educadores, garoto, garota, amigos e amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso Academia de Paz. E aqui estamos nós pra falar mais uma vez desses temas tão importantes que falam muito de perto ao nosso coração, que mexem com a nossa vida e que trazem, né, pra cada um de nós, seja na posição de pais, de educadores, de filhos, lições profundas pra que a gente possa ir superando. E é claro que o Espiritismo tem pra nós um cabedal de informações e de ajuda que pode nos aliviar no enfrentamento das dificuldades de desenvolver os nossos relacionamentos dentro de casa com os nossos filhos. Enfim, todo o agrupamento familiar está reunido porque existe uma logística divina que cuida de tudo isso. e hoje nós temos a família que merecemos, estamos no lugar que devemos desenvolver o nosso processo evolutivo e também, evidentemente, ajudar aqueles que partilham conosco a experiência do mundo. E o nosso Academia de Paz, ele é esse programa que tem essa característica de falar desses assuntos tão delicados e ao mesmo tempo desafiadores, né? Que bom seria se as pessoas dentro de casa atendessem exatamente aquilo que nós esperamos delas, seja com relação aos pais ou seja com relação aos filhos ou nos relacionamentos afetivos, no casamento, do marido com a esposa, da esposa com o marido. Mas não é bem assim que funciona na prática. Nós vamos convivendo e vamos tentando nos adequar, né? As exigências emocionais do convívio familiar. Por isso que o Espiritismo vem nos ajudar, trazendo para a gente a lente da reencarnação. E o nosso Academia de Paz, ele vem trabalhando muitos assuntos delicados que tratam do relacionamento pais e filhos. E a gente tem aqui um encontro com você, amigo, amiga, todas as quintas-feiras, às 17 horas, nossa Academia, e aos sábados, às 22h30. E tem também um canal para que você possa falar conosco, propondo pautas, criticando, dando sugestões, enfim. Já que todo mundo está nessa luta, né? A família sendo a nossa primeira sala de aula, todo mundo aí se depara com alunos diferentes e com lições, nem sempre tão fáceis de se aprender. Então você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail acadpaz, né? A-C-A-D-Paz, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, acadpaz, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. E nos últimos programas a gente vem trabalhando uma mudança de postura, né? Principalmente dos pais com relação aos filhos, já que a grande maioria entende a educação como uma via de uma única mão, onde só os pais mandam e devem ser obedecidos. E a dinâmica da vida moderna, a ótica da reencarnação traz pra nós, sem dúvida alguma, essas revelações consoladoras e libertadoras pro nosso relacionamento, pra que a gente possa compreender que os pais, ao mesmo tempo que eles passam, né? a educação, eles também se autoeducam no convívio e a dinâmica das relações com espíritos com os quais nós já convivemos outras vezes, com os quais nós já tivemos algumas dificuldades e com os quais nós temos que desenvolver juntos, né? Um caminho de crescimento pra todos nós. É claro que os pais não são culpados, mas evidentemente que eles trazem aí uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente quando já detêm o conhecimento espírita que podem olhar a relação de uma outra forma. Como nós costumamos dizer sempre, ninguém está educando corpos, né? Educamos espíritos imortais. E nesses nossos bate-papos a gente vem falando acerca e dando sugestões de práticas que podem auxiliar no enfrentamento dos processos educativos com os nossos filhos. Então, dentre as que nós já falamos, nós já pedimos aos pais para pararem de conversar com os filhos, parar de falar, perdão, e passarem a conversar. E é um processo, né? Que a gente tem que, de mudança comportamental, porque alegando o amor, e é claro que é muito nobre isso e muito justo, os pais acreditem que eles saibam todos os caminhos para que o filho, aquele espírito que está sob nossa responsabilidade, possa alcançar o seu progresso, possa chegar naquele projeto e naquele processo de felicidade que nós almejamos para eles. Mas as coisas não se dão dessa forma, né? Então, na maioria das vezes, muitos agem, muitos educadores agem de forma extremamente autoritária. E esse autoritarismo, ele causa rupturas, separações e dificulta o relacionamento. Em muitas questões, como o campo da sexualidade e tudo mais, muitos pais também têm dificuldades em lidar e falar sobre esse assunto, porque carregam em si também limitações e dificuldades. Daí, é importante se enxergar a oportunidade da educação para com os nossos filhos, também como uma oportunidade única da própria auto-educação. E é isso que é importante se perceber nos dias de hoje. Mas a gente vem falando sobre a importância de começar a conversar com os filhos, né? Porque eles estão precisando, evidentemente, de pais mais humanos. Estão precisando de pai menos herói e mais humanos. Pais mais sensíveis, né? E observadores e menos desplicentes. Pais que apontem o horizonte sem pôr o caminho, né? Sem exigir, você vai ser isso que eu estou mandando, ou você vai se formar nessa profissão, porque é a profissão que eu estou escolhendo para você e eu sei o que é melhor para você. Esse discurso e essas colocações autoritárias, elas estão fora de contexto e não tocam o coração dos nossos filhos. Não tocam, não trazem intimidade para a relação. Por isso que é importante a gente adotar outras medidas. É um exercício realmente constante, né? A educação. Por isso, a gente sugere também, né? Isso é muito, muito, muito importante, que os pais comecem a participar da vida dos filhos, né? Sabe quando chega aquele convite para apresentação do seu filho na escola, mas você nunca tem tempo? Pois é. E aquelas reuniões de pais que lhe permitiriam conhecer um pouco mais do mundo dele, né? Do seu filho, mas que aos seus olhos pode parecer poeril perder tempo com essas coisas. E as apresentações teatrais, no meio da manhã ou da tarde, que pedem um esforço para participar de pelo menos uma no semestre. Por isso, é muito importante entender que nada que pareça muitas vezes poeril aos olhos do adulto, né? Por parecer infantil, é algo que deve ser considerado porque é o universo pelo qual transitam os nossos filhos. Isso é muito sério, tem uma dimensão muito grande, muito importante para eles e se nós nos aproximarmos daquilo que é importante para eles, participando da vida deles, né? Eles vão se sentir valorizados, acolhidos, amados, né? A educação é um processo que começa na infância, né? E se estende muitas vezes por toda a vida. Por isso que é fundamental participar da vida deles, né? Educar, na verdade, é construir laços que vão se fortalecendo pela admiração mútua entre pais e filhos. Por isso a relevância dos pais participarem e se interessarem pelo mundo dos filhos. Se nós não nos interessamos pelo mundo deles, pode parecer que não, mas vai havendo, né? Vai se desenvolvendo um distanciamento muito grande. Por isso que é importante a gente estar sempre participando, né? Os pais são relevantes, né? E precisam se interessar. Os pais são, na verdade, os pais estão para os filhos, o que emanam eu estar para Chico Xavier, os verdadeiros mentores, né? Quem nunca observou aqueles olhinhos ávidos dentro da escola, a procura dos pais em dia de apresentação no teatrinho. Eles ficam ansiosos, né? Procurando pelos pais. Pais ausentes têm grande possibilidade de criarem filhos inconsequentes, porque eles acabam não tendo referências, né? A ausência dos pais na infância pode potencializar uma adolescência conturbada. Então a gente tem que pensar nisso, né? Como um processo educativo mais eficiente, aquele em que o educador se transporta para o mundo do educando. É fundamental que nós possamos, enquanto pais, educadores, ir ao mundo do educando e não exigir que o educando venha para o nosso mundo. Nós precisamos não levar também o nosso mundo para o mundo deles para impor essa realidade, mas para trocar, para aprender, para se posicionar como alguém de confiança, né? Aquele cais, aquele porto seguro que os pais são e todos os pais são. Só não são aqueles que não se decidem a participar da vida dos filhos. Às vezes eu observo uma grande distância entre pais e filhos, mesmo numa convivência dentro de casa. Então as pessoas acreditam que pelo fato de estarem dentro de casa que a relação vai bem e não é assim que a coisa se processa. Por isso, que tal participar mais da vida dos seus filhos? A gente está chegando no encerramento desse primeiro bloco e vamos retomar no segundo bloco daqui a pouco e vamos continuar trocando ideias sobre como participar e a importância de se participar da vida dos nossos filhos. Nós estamos aqui na querida Rádio Rio de Janeiro no programa Academia de Paz. É a doutrina espírita sendo usada como lente para compreender aqueles velhos problemas humanos das relações familiares, das dificuldades de relacionamentos entre pais e filhos. Por isso, vamos em frente com muito carinho aqui na Rádio Rio de Janeiro, Academia de Paz. A gente volta já já. Rádio Rio de Janeiro Estamos apresentando o programa Academia de Paz. Produção e apresentação, Adeilson Salles. E nós estamos voltando para o segundo bloco do nosso Academia de Paz aqui na Rádio Rio de Janeiro. A emissora do bem, do amor, da família, a emissora da educação. É um grande centro espírita que leva a mensagem da doutrina dos espíritos para o mundo inteiro. Através da Rádio Rio de Janeiro e hoje em dia com a tecnologia, através das mídias sociais, é o bem sendo divulgado nesse momento de pandemia, de dificuldade da humanidade. A Rádio Rio de Janeiro tem uma mensagem que faz a diferença e em toda a sua programação. Chegam para cada um de nós as mensagens do Consolador através dos comunicadores, das comunicadoras, trazendo alento, trazendo esperança. Mas evidentemente pedindo para que a gente faça a nossa parte, não é verdade? E hoje a gente está aqui na Academia de Paz, que chega para você sempre, todas as quintas-feiras, às 17 horas e aos sábados, às 22 horas e 30 minutos. Então é nas quintas-feiras, às 17 e aos sábados, às 22 horas e 30 minutos, falando sobre educação, falando sobre relacionamento pais e filhos, mas com a ótica da doutrina espírita, com aquela lente para o espírito imortal, aquele que transita pela terra agora, dentro de um grupo familiar, sempre desafiador, mas que por mais árdua que seja a nossa travessia, a mensagem do Consolador já está no mundo para nos ajudar a seguir adiante, é o nosso arrimo espiritual, é o espiritismo, é o nosso sirineu, que diante dos momentos mais árduos e dolorosos, quando os nossos joelhos se dobram ante o preso da luta, a gente erga o corpo, né? E aproveite a ajuda que o espiritismo nos dá na travessia das nossas estações, levando a nossa cruz. Então vamos em frente e a gente segue aqui com aquele papo gostoso, falando acerca do nosso contexto de relacionamentos entre pais e filhos. Mas antes de continuar, para que eu não esqueça, deixa eu te passar também o e-mail para que você possa entrar em contato conosco, propondo pautas, dando sugestões, a fim de que possamos melhorar aqui o nosso Academia de Pais, é um programa muito simples, né? Eu entendo que é um programa que tenha realmente uma mensagem diferenciada, segmentada para a família, que vai ao encontro do coração dos pais, dos educadores, para auxiliá-los, né? Nesse instante. Então você pode entrar em contato através do e-mail acadpais, a-c-a-d-pais, acadpais, arroba rádio rio de janeiro.am.br, rádio rio de janeiro.am.br, acadpais, arroba rádio rio de janeiro.am.br. Então, nós dizíamos no primeiro bloco acerca da necessidade, né? Urgente, isso é urgente mesmo, que os pais possam participar da vida dos seus filhos. E eu fiz a citação, né? Fiz o comentário que às vezes uma grande, existe uma grande distância entre pais e filhos mesmo eles estando dentro da mesma casa, né? Mas eu diria também que essa convivência tem mais de protocolar, né? Onde cada um cumpre o papel instituído pela posição familiar que é convencional. Então os pais ficam naquela posição de provedores, os filhos naquela posição de quem tem que atender os pais em tudo e principalmente corresponder aos investimentos educacionais realizados. Tudo isso é visto como uma uma conduta mecanizada, né? Todos acabam buscando e acabam cumprindo esse papel, né? Mas as relações saudáveis entre pais e filhos, elas são realmente aquelas em que todos se permitem humanizar para que a convivência acabe ganhando aquele perfume da intimidade respeitosa. Então a relação precisa ser humanizada sem que ela, com isso, ganhe contornos de desrespeito. E essa aproximação dos corações é que vai fazer a diferença, né? Quando a gente procura humanizar, ou seja, ter um olhar para os pais de uma maneira mais carinhosa, afetuosa, respeitosa, entendendo que existe um espírito por detrás daquela criatura que cumpre um papel protocolar, digamos assim, né? um papel instituído pela paternidade. Por detrás daquele personagem paterno existe uma criatura que sofre, que chora, que tem dificuldades e que os filhos muitas vezes não percebem, que os pais também carregam dentro de si, como a gente costuma dizer, aquela criança ferida, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar, né? E a reencarnação, ela é uma lente que nos permite olhar para os dois lados, o lado dos filhos e o lado dos pais. Os filhos podem chorar, mas os pais também podem se aconchegar, né? Nos braços amorosos dos filhos, isso não é vergonha, muito pelo contrário, é realmente colocar em prática e dar significado para as relações, né? Qual é o problema de em algum momento o pai se voltar para o filho e dizer, filho, hoje eu não estou legal, estou precisando de um aconchego, o pai não está bem hoje, né? Então, essa manifestação espontânea e humanizada traz para a relação dos filhos, dos filhos, essa nossa participação efetiva, quando a gente se aproxima deles e nos mostramos humanos, porque muitas vezes eles também estão fragilizados e quando são crianças pequenas a gente acaba percebendo, mas ali na adolescência, na puberdade, eles já começam a se esconder, já começam a representar personagens como eles observam no comportamento do adulto e aí, evidentemente, você não consegue detectar porque que o teu filho está naquela condição de sofrimento emocional. São muitos os dramas que às vezes acontecem porque ele está sofrendo uma dor e não revela, pode entrar em processo de automutilação, ideação suicida, mas não podemos esquecer que paralelo às nossas relações de espíritos encarnados, existe também uma realidade espiritual que nos acompanha. Nós temos o nosso histórico reencarnatório e os nossos filhos também têm o histórico reencarnatório. Então, quando a gente se reúne, cada um vem com seu currículo, né? E dentro desse currículo a gente traz também os afetos e desafetos de outras vidas e que muitas vezes ficam rondando a nossa ambiência doméstica. E é claro que diante disso, se existem muitos desafetos, eles tentam de alguma forma influenciar a nossa vida através da perturbação, da desarmonia. Se nós temos espíritos familiares, espíritos afins, espíritos simpáticos que tentam intuir bons pensamentos, ajudar na prática do perdão, quando a gente fica naquele processo rancoroso, de mágoa, com filho, com pai, com irmão, com a irmã, existem espíritos que tentam trazer a prática do perdão, mas existem aqueles outros que querem ver o circo pegar fogo. E como nós somos criaturas muito limitadas, normalmente as portas que, para a perturbação, elas andam escancaradas e a gente não se dá conta. E quando nós vamos perceber, já era. Já falamos o que não devia, já gritamos, já adjetivamos e isso é realmente um problema muito sério para as nossas relações. Então nós não podemos esquecer que no trato com os nossos filhos, sejam crianças ou sejam jovens, que nesse contexto todo mundo tem o seu histórico reencarnatório, os seus processos vividos desde outras vidas. E isso é real, isso não é mentira, isso é palpável. Só que mesmo sendo pais ou educadores espíritas, nós não consideramos que eles sofram uma influência. Não consideramos. E quando sofrem e nos atingem, nós colocamos tudo na conta da malcriação, da falta de respeito e partimos para uma atitude mais grosseira. Eles já estão aprendendo conosco a deixar também as portas emocionais abertas para que as influências deletérias vindas do mundo espiritual possam estar ali almoçando com a gente, na mesma mesa. Por isso que a gente vem batendo nessa tecla e sugerindo, falando da importância de conversar com os filhos, falando da importância de participar da vida dos filhos, para que uma relação saudável se estabeleça e as influênciações espirituais perturbadoras percam a ascendência sobre os nossos filhos e sobre nós mesmos, para que as portas, se não forem fechadas de todo, pelo menos fiquem encostadas, porque muitos espíritos obsessores encontram portas e janelas escancaradas para que eles adentrem o nosso ambiente doméstico e que promovam processos obsessivos terríveis. E nós vamos fazer o que diante disso tudo. A gente tem o conhecimento que a doutrina espírita traz para nós e mesmo assim a gente não faz valer, não faz valer a importância de ter uma uma ação preventiva contra as influências espirituais. Daí a gente fala, tem que promover o evangelho no lar, que é uma ação higienizadora espiritual, tem que ter uma atitude mais incisiva, porque a gente precisa fazer a nossa parte de posse de tanto conhecimento, de tantas coisas, a gente precisa de fato mudar. Caso contrário, nós somos os agentes da perturbação, mesmo tendo conhecimento espírita, mesmo sabendo qual é o caminho, nós somos os agentes quando nós não atuamos de uma maneira mais inteligente. E a gente acaba abrindo as portas para a perturbação. Por isso, papai e mamãe, a gente está aqui nesse nosso quadro, na Rádio Rio de Janeiro, a Emissora do Bem, da Paz, da Família, da Educação, através desse nosso Academia de Paz, conversando semanalmente, todas as quintas às 17 horas, aos sábados às 22h30, sobre esses assuntos que são extremamente relevantes, que previnem suicídio, que aproximam a família, que evitam que a gente passe por essa encarnação sem aproveitar essa oportunidade bendita do reencontro. A gente volta na programação da Rádio Rio de Janeiro, deixando agora aquele abraço para você, papai, mamãe, garoto, garota, educadores em geral. O nosso Academia de Paz se despede com muita alegria, deixando aquele abraço carinhoso e pedindo para que a gente tenha a coragem de prosseguir. Academia de Paz, Rádio Rio de Janeiro, a gente se encontra novamente. Um grande abraço. Acabamos de apresentar Academia de Paz, um programa que estimula o bom relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adeilson Salles.